Todo dia nós vamos voltar aqui, todo dia nós vamos voltar Vamos acabar os dois, por favor, aterreza Emagre, bebe, 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 bebe Caça de vang, cria, né, nota 2, vem na ditão Bé da boca, caça de vang, conga pra todo mais Game over, pois alemão, na guerra nós quebrou tudo Nada a dois tá favorável no morro do Jorge Tu É o trem, porra Os, os Jorge da Jitugus, os, os Jorge da Jitugus Se tivesse sirmado no bagulho, não tem jeito Vai chorar Nada a dois tá favorável no morro do Jorge Tu Nada a dois tá favorável no morro do Jorge Tu Nada a dois tá favorável no morro do Jorge Tu Pode avisar que o Marreta tá aí Pode avisar que o Marreta tá aí Marreta tá aí, Marreta tá aí Pra quem desacreditou, nós resolveu esse problema Cada a dois tá favorável na vavela da proenta Cada a dois tá favorável na vavela da proenta Pode avisar que o Marreta tá aí Pode avisar que o Marreta tá aí Pode avisar que o Marreta tá aí Aquele espírito só pra lá Aquele espírito só pra lá Todo dia nós vai voltar aqui Todo dia nós vai voltar Vamos até para os nossos fãs Aterreço É o que resolveu Na guerra nós quebrou tudo Game over, pois alemão Na guerra nós quebrou tudo Cada dois tá favorável no morro do Jorge Turo É o trem, porra Os Jorge da Jitucos Os Jorge da Jitucos Se te desces novos no bagulho Não tem jeito Vai chorar Cada dois tá favorável no morro do Jorge Turo Cada dois tá favorável no morro do Jorge Turo Cada dois tá favorável no morro do Jorge Turo Pode avisar que o Marreta tá aí Pode avisar que o Marreta tá aí Pode avisar que o Marreta tá aí Marreta tá aí, Marreta tá aí Pra quem desacreditou, nós resolveu esse problema Cada dois tá favorável na favela da Proenta Cada dois tá favorável na favela da Proenta Pode avisar que o Marreta tá aí Pode avisar que o Marreta tá aí Pode avisar que o Marreta tá aí Marreta tá aí, Marreta tá aí Alô, meu irmão, meu irmão aqui do YouTube Faça a visão da relíquia Pela e se ligada, eu tinha aqui a Rostréia Pode avisar que o Marreta tá aí Marreta tá aí, Marreta tá aí Não sei o Marreta tá aí Crime, louco Crime, trem, trem Sim, eu tenho tempo Legenda por Sônia Ruberti